O Gil tá perto de mim, o que que tá acontecendo? Só o Marinho que eu tive, eu tive que frear aqui Eu te atrapalhei aí, Marcos, ué, o que aconteceu aqui? Eu tive que frear aqui, senão batia Ouvi um acidente com o Gil Gil? Eu? É, você começou a ir reto com a grama Eita, aqui tá normal Ah, é, acho que foi Não, é, porque o Gil bateu e ele que abriu o server Ah, tá Aí, deve ter dado um lag Nossa, deu um relâmpago aí Deu aqui Nossa Entrou um maluco aí Ué, eu não vou, eu abri o server Deu um relâmpago aí, Camilo? Deu um relâmpago aí, Camilo? Nossa Eu tô no server alheio Não posso Rás, deu relâmpago aí? Deu É que você falou bem na hora que deu aqui também Eita, será que iluminou toda a São Paulo? Ah, Diego, beleza Caramba, será? Ele saiu Caramba Não é, ele entrou e saiu, maluco? Ah, tem gente que entrou só fazendo uma olhadinha, né? Ah, aqui tá chovendo e tá frio aqui Cara, é só ele ver Ah, tá todo mundo com o mesmo trabalho Onde que eles estão? Tá Tá perto Vou pegar Faz um monte de pergunta É porque aqui tem DLC, tem DLC aí não dá Dá pra ele assim, ó, tá mais desconhecido Eita, gordinha fechada aqui Segura, segura, segura Olha, tem os caras que estão aqui A gente tá no Nordeste? É que nós estamos no Ceará Ah, no Ceará No Ceará Aí sim Poxa, vocês chinelaram, hein? Poxa, as meninas foram embora Corre, corre, Marcos, corre, Gil Não podemos passar vergonha Eu tô atrás do Marcos aqui É a bateria do Brasil Mas não é do Brasil não É do Ceará Nossa, agora começou os coqueiros feios aqui Aquela cor bonita lá Que parece que tá Esse coqueiro é feio mesmo, né? Eles deveram tirar Olha o Marcos na contramão Não, no acostamento aí, ó Quem? O Marcos? O Marcos tá no acostamento O que tá passando Não pode, Marcos Ah, consegui O Marcos não era assim, né? É, muito convido pro Kai Eu, né? Estamos na Paraíba agora Já? Tá dando uns lags Tá Aham Acho que o Gil tá dando câmera zero Pra você que tá dando lag Não, não Tô, não Não? Aqui não é Brasil não Não tem buraco Aqui não é Brasil não Nossa, Fortaleza por ali Essa estrada O que tem que buraco Nossa, pior Tudo estourado Lembra que estourava todo o carro? Olha, olha esse acostamento aqui Coisa feia, velho É, é, é muito confio Será que é assim mesmo na vida real? Ah, lá é feio, viu? Mas a estrada é muito zoada Tem buraqueira Até os carros zoados E aquela terra da Amazônica lá? Ah, lá é pior Lá é barro, né? Onde que a gente foi que a gente alugou um que era bem zoado? Era Pernambuco, né, Cass? É Nossa, até os carros anugam, mas tudo estourado, né? A estrada é muito ruim Nossa, eu não alcanço Vocês estão quanto? 140, ah, meu Deus 140 Tá chegando 140 agora Lombada? E pode passar direto? Ah, pode Deu nada Passei a 140 Só dá dó Só Só dá dó Nossa, eu não alcanço Caramba Ué, cadê o Marcos? Eu tô correndo um monte, acho que vai dar ruim Gente, ué Marcos tá atrás do Gil ainda? Ai, capotei Não, capotei não, capotei não Capotei sim, capotei sim Não, foi muito do nada Mas foi muito do nada Pô, tem alguém virado aqui Sordiou Que cidade é essa? Apareci, alguém vai bater em mim Certeza Fui eu Sobrou pra mim aqui Eu te desvia pro mato Nossa, que lombada farjuta Que lombada farjuta Eu passei a 150 Não deu porra nenhuma Calma, Dani Olha esse rio aqui É legal, hein Ela não me fez perder velocidade agora Ó, Marcos, você tem uma lombada aí atrás Vai passar de boa Se não Se frear já era Você só vai ouvir um É, bem de lag Ixi, tá dando um lag aqui É uma curva aqui Tá seco, viu É, mas é uma lombada Rio seca é bonito Tá parecendo Guarapiranga Na época de seca Os paulistas ficam sem água É, tá bem seco mesmo Cortado os peixes Cuidado, hein, Cass Opa, o que que tem aí? Curva perigosa A curva perigosa Ah É Não precisa dizer o que Senão ia reto Tem um fui Aqui Uma carreta full Olha os urubus aqui em cima Tudo procurando a Dani Só esperando a Dani Estou acidental Olha, mais um rio seco Aqui, ó Aqui tem mais água Vai tá mais barrente Não ficou falando que eu tô com essas skins de dia dos namorados aqui Ah, valentine de Mas você tá no pack de dia dos namorados? É Acho que foi o caso Será que me deu, não foi, Cass? Acho que foi É o pack do amor É o pack do amor É o pack do amor Corre, Lu Eu acho que é meio breguinha, né, Cass? Meio breguinha Ah, não é? É, tem um que é todo rosa e só tem um coração do lado, não é? É, tem Eu uso estelos Passei voando, rapaz, liga Eu vi Ó, tem outra lombada aqui que pode passar Eita, essa não pode passar Eita, então segura, 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 segura Que ele tá vindo aí, Gil? Segura Mas também não dá nada E cadê o Marcos? Não dá nada Vou passar a 150 aí, ó É, pode passar aqui, não dá nada não Acho que é melhor de esperar o Marcos Aí eu cai o mini Doente Você já passou? Bate no cais, pô Bate no cais Bate no cais Mas nem, nem, nem senti Pode passar a mil, gente? Já era, já era Bate no cais Pode passar a mil Olha, rapaz, liga A luz tá passando a milhão aí, hein Dão uma bala no trono Mas não sai nada É Mas será que não tá dando estrago no caminhão? Tá não Não Só quero saber se desestabiliza, sabe? Ah Não, acho que não Só dá uma Uma chacoalhada Olha o trator, o trator tá pendurado ali Ih, olha a corrida Fiquei pra trás Ah, não Não, não Não, não O que você fez, Cassio? Dane, dane, dane Não ocupa nada Ele fica me pressionando aí atrás Ai, ai, ai Cuidado que tá vindo um monte de carro do outro lado Cuidado aí, guiado aí, guiado aí, guiado aí Ai Eu filmei essa em casa Vixi, eu quero ver Tô chegando aí Tô chegando aí, tá chegando aí, né Eu tava correndo muito Não dava pra fazer a curva Tá vindo um ônibus na minha frente Vai bater de frente Ai, meu caminhão não vai Tanto Com Doze Você tá com o Humano ainda? É, o seiscentos e Vai, filho de Deus, vai Ah, me cortou, Dani Aqui não Ah, cara Caraca Mas você acha que Você acha que eu vou aguentar muito tempo aqui Ela não é assim não, né Ela não é assim não, né Ai, caramba Sobrar um teresinho Pior que o Gil se vinga, meu Tô ferrado O Gil é vingativo Era só vingar de ser eu Calma que minha mão tá chegando Devagar, mas tá chegando Você tá com quanto de dano Ixi Vixi, aqui tá nove e doze Droga Tentei empurrar pra não conseguir Que saco O Gil é Ixi Ainda ficou tudo danado Eita, errei Eu peguei um atalho aqui Ah, sempre você faz aquele atalho da esquerda, né Aham É melhor mesmo É mais melhor É mais melhor de bão Olha que a Dani foi Olha que a Dani Caraca, Dani Que isso Caraca, Dani Caraca 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 Estava tão concentrado Ah, mas a Gab também, né Pode ir reto É, dá certo É Só que aí é mais demorado É, acho que sim É nada A Dani vai sair ali na frente já Só que aí tem que frear ali na frente Ah, é Que não vai conseguir fazer a curva, eu acho É, então vai ter que frear Vai, ela vai Direita a peste É, ó Aí já perdeu velocidade ali, ó A gente vê no guardeio Ixi Dani, Dani Dani, Dani Vai entrar na frente da Rafa Rafa É, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, pô do sol Tá bom ao vento Ah, estamos chegando E o Marcos? Marcos? O H100 O H100 Não Acho que todo mundo tem que pegar um potência igual, hein É, tem que ser Senão não dá muita diferença Tá 160 aqui É, então O nosso não pode ser de 30, 140 É 140, eu acho É que o Marcos pegou o caminho mais velho que tem Siga em frente Nós estamos com o mais novo 2009 Mas eu gostei do Marcos, vai ir bem? É, então A velocidade não é alta, né Ele é meio lerdo, mas É, pra pegar velocidade ele demora muito Mas quando chega no final Segura, 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 Luque Parou É Ih, errei De novo? Caramba Aí é no mesmo lugar Ah, não, errei não, errei mais É, errou, mas não É, não afetou Tanto Saia agora Fortaleza Eu cheguei já Siga em frente Ó, já É o motor aí, 680, né? O quê? O motor é 680? Continue à direita Não, o motor é 600 e... E agora? E agora? Seja alguma coisa Ih, agora não consigo entrar aqui Consegue sim Ah, não É, agora tem um caminhão aqui Na direita, Tania Bom, vamos encontrar uma nova volta Ah, parou Pode passar, Luque Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Ai, achei que dá pra passar É 640, Marcos Ah, esse aqui é 680 Motor Não Não faz tanta diferença assim Será? É 640 aqui, o máximo Ah, então é esse aí E tem dois aqui 640 Não há mais 680 Você não tem mais nada Isso É verdade Prepare-se para virar a esquerda Tenho 580, 640, 560, 540, 520 E o piorzinho é o 330 E depois vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Aqui estamos São e salvos O que que é isso? Nossa senhora Ah, mano Que merda é isso A Lu beijou a parede Ela não vai ter um direto Ela nem brecou Eu vou arrastar tudo Ai, é lindo Que mel Bom, mais uma? Bora Com o caminhão fraco? Todo mundo? Com o caminhão Não sei, qualquer um o foguinho voou e ficou tudo torto no meio da... vamos direto rapa liga oi? vamos direto